A fissão nuclear consiste em bombardear um núcleo radioativo com um nêutron. O mais comum é utilizar núcleos de urânio-235. Urânio se torna instável e se divide em núcleos de bário e criptônio, liberando mais 2 a 3 nêutrons, que vão bombardear outros núcleos. Se houver urânio-235 suficiente, isso pode dar início a uma reação em cadeia. Esta reação pode ser controlada através de câmaras de contenção, ou pode ser explosiva, como em uma bomba nuclear. As reações controladas são executadas no interior de um reator nuclear, que libera energia, que produz vapor, que aciona geradores elétricos. Existem atualmente 447 reatores nucleares em operação pelo mundo. As fontes de urânio que conhecemos são suficientes para suprir de 60 a 100 anos de operação. Quer saber mais? Bora interagir aqui em Física Interativa. Se inscreva no canal.